Ai, ai, eu sou o Luca, ai, 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 como é divertido estar aqui nesse lugar sendo o Luca. Agora que eu estou tendo essa vida na cidade fora do oceano, eu estou aprendendo muitas coisas super legais, como por exemplo, o amor, eu estou completamente apaixonado pela de o... Alberto? Fala, Alberto! Ih-ha! Olha só o que eu vou fazer! Eu estou aprendendo aqui a trocar... Ai, ai, Alberto! Ai, meu Deus! Peixe fora do mar é uma merda! Ai, ai, Alberto! Meu Deus do céu! Aperta a sua... Oi, Alberto! Como é que você está, cara? Quanto tempo que a gente não se via, cara! Eu estou bem, cara! Eu estou com um kart aqui, ó, que meu avô me deu! Eu também estou com um kart aqui que meu pai me deu! Olha só! Eu descobri que eu sei fazer uma coisa chamada dirigir! Uou! Ai, meu Deus! É, eu acho que você não sabe, não! Ih-ha! Nossa, está vazando óleo no meu kart, Alberto! Ai, não! Meu Deus, não é óleo, não! É graxa! É graxa! Não sei! É combustível! Acho que está vazando! É combustível mesmo, ó! Não, não, não! Ah, Alberto! Você está atacando fogo no meu kart, Alberto? Não! Corre, Alberto! Corre! Não, 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 não! Será que vai explodir? Deixa eu ver se vai explodir! Vai explodir, senão? Não! Não! Ai, não! Ai, olha o que você fez, seu trouxa! Alberto, foi você que fez, Alberto! Ai, meu Deus do céu! Tá bom, Luca! Ai, o que... Olha o que eu ganhei com o cara lá da vila! Que isso! Você ganhou uma pistola... Uma arma, Alberto! Isso! Isso é muito errado! Galera, parece que no vídeo de hoje, o Luca vai acabar vendo o Alberto beijando a Julia! E, cara, vai dar uma treta do caramba, porque, como vocês viram, o Luca disse que é completamente apaixonado pela Julia, cara! E vamos ver o que vai rolar agora! Alberto, Alberto! Que? Ai, matei um bombeiro! Olha só! A gente tem que fazer uma coisa, Alberto! Eu queria contar um segredo meu muito grande pra você! Adoro segredos! Eu guardo eles como as minhas cuecas da sorte! Eu vou te contar um segredo gigante! Ai, ai, Alberto! É o maior segredo do mundo, cara! Ai, não vai dizer que você tem uma caixa de perfumes e você guarda coisas! Não, não! Na verdade, Alberto... Ai, cara, eu sou completamente apaixonado pela Julia! Não! Acha que era por mim! Sai fora! Pela Julia! Sim, pela Julia, Alberto! E eu queria saber de você, o que você acha se eu conseguiria namorar ela? E eu queria saber também se você ficaria com ela, porque daí teria uma situação meio constrangedora de ciúmes, alguma coisa assim, o que você acha? Eu, claro que eu ficaria... Não, não, claro que não! Droga, cara! Porque você gosta dela, mas enfim... Se você gostasse dela, é claro que eu não ia, não! De jeito nenhum! De jeito nenhum eu ficaria com ela! Ô, Alberto, o que você tá engrossando a voz? Alberto, bota o efeito, eu vou ficar mais fina de voz de criança, seu otário! Você tá com uma voz de um adulto! Tá, e tal! É porque eu... Me dá um soco! Te dá um soco! Pronto! É, suas quatro... Ai! Pronto! Agora sim! O que você acha? Ah, agora sim! Agora você tá com a voz do Alberto normal, de criança! É isso! É porque eu tô sofrendo transtornos, é por verdade! Bom, eu vou... Eu acho que eu... Quer saber? Eu acho que você... Ih, seu telefone tá tocando? Vê aí o que você tem que fazer, às vezes você tem que ir embora, sei lá! Alguém tenta estar te ligando! Ah, deixa eu ver... Júlia? Júlia? Ah, tá! É a minha mãe que tá me chamando, eu vou ter que ir embora! Eu vou usar o meu novo card aqui, a minha MW8! Ah, mas e o seu card? Você vai deixar o seu card aqui, cara? Ah, é verdade, verdade! É que eu tô aprendendo uma coisa com os garotos da vida! Ah, pronto! Pegar carro dos outros! Ai, deixa eu ir embora! Tchau, Alberto! Valeu, mano! Até a próxima! Júlia, te amo! Ah? Ai, caramba! Eu tô achando um pouco estranho! O Alberto fica assim! Ele falou algumas vezes a palavra Júlia ali... Mano, essa sirene dos infernos... Ah! Não! Ele ficou falando algumas vezes ali o nome da Júlia e tudo mais e isso tá me deixando um cabreiro! Quer saber? Eu acho que eu vou pegar essa BMW i8, que é um carro de luxo e eu vou espionar o Alberto! E eu espero que a Júlia não esteja seguindo ele, tipo, atrás dele, sabe? Porque daí vai ser muito ruim! Olha, ele tá ali! O que ele tá fazendo ali? Ihá! Vou atrás, meu amor! Será que ele está indo atrás da Júlia? Será que ele é um talarico? Raspa, canela, safado! Ai, caramba! Será que ele vai... Será que a Júlia vai aparecer pelo menu? Com certeza! Só esperar a garota chegar! Oi, tia! Tchau! O Alberto tá fazendo muitas besteiras! Pessoal, o Alberto era mais bonzinho no filme, né? Aqui no GTA V ele tá completamente maluco e pirado da cabeça! Oxi! Tá, melhor eu ficar aqui... Deve ser nesse parque eles vão se encontrar! É melhor eu me esconder! Ai, ai! Bem escondido, o que falou? Bem escondido aqui! Eles devem fazer um piquenique aqui! Beleza, eu vou me esconder aqui nessa moita! Calma, calma! Aqui, eu vou me esconder na moita que tá perto dele ali! E daí eu vou poder visualizar tudo que ele está fazendo! Ai, caramba, caramba! O que o Alberto tá fazendo? Ai, ai! Ai, ai, tá! Meu Deus do céu! Esse Alberto, ele tá muito maluco! Pessoal, eu só espero que não seja a Júlia a pessoa que ele vai encontrar aqui! Porque se for, o Luca vai ficar muito triste! Hã? Ela chegou! Olá! Júlia, meu amor! Você trouxe o seu cachorro! Ai, que legal! Então, você quer dar um beijinho? Parece que ele tava tendo um encontro com a Júlia e só falta isso! Só falta ele se beijar, hein, pessoal! Ai, é você que vai... Ah, Júlia, eu não vou te beijar porque se o Luca ver, vai ser errado! Mas se você me beijar, ele não vai achar nada! Ai, então tá bom, abertinho! Ai, o que você acha da gente namorar? Eu gosto do Luca, mas ele não tem atitude! Ah, mas eu também não tenho... Ah! Ai, Júlia, que gostoso esse beijo! Galera, o Luca vai ficar muito triste! Olha o que tá rolando ali, velho! Olha o que tá acontecendo! Obrigada, Júlia! Júlia, eu vejo o Alberto na frente do meu... Deixa eu ver! Ei, Alberto! Você disse que eu nunca faria isso! Seu falso! Júlia, eu te amava tanto! Por que você fez isso comigo, Júlia? Ai, toma aqui, Alberto! Galera do Beco, me ajuda! Galera do Beco, me ajuda! Eu vou te pegar na bunda! Ah! Não! Ah! Tala! Não! Eu vou te sair daqui! Ah! 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 Não! Eu sou fraco! Opa! Uma vespa! Uma vespa! Nossa, parece que tudo... Sou moleque de vila! Ah! É moleque de vila! Ah! Mete fuga! Mete fuga, Luca! É, galera! É, galera! Ah! Não, Roberto! Ah! Não! Júlia, não! Droga, 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 droga! Júlia, sua filha da mãe! Eu te odeio agora! Toma! Toma! Sai daqui, cara! Cadê o Alberto? Não faça isso com ela! Cadê o Alberto? Cadê o Alberto? Eu tenho que matar ele! Alberto, volta aqui! Vou fazer um vídeo... O Alberto morreu! Volta aqui! Toma, Alberto! Ai, eu sou o homem mais triste do mundo agora porque a minha melhor amiga e meu melhor amigo se pegaram e eu fiquei sozinho e ela era a minha crush! Eu acho que eu vou comer até um subbie pra relaxar! Pessoal, eu também tô muito chateado por tudo isso que aconteceu com o Luca! Porque como vocês viram, ele era muito apaixonado pela Júlia e ele ainda tinha perguntado pro Alberto se ele tinha algum interesse nela e ele falou que não, galera! Isso que deixou o Luca ainda mais triste! Mas, talvez tenha uma continuação nesse vídeo, basta vocês deixarem o like de vocês, vocês curtirem aí bastante, deixar muito joinha e comentar aí embaixo o que vocês acharam dessa aventura! Eu fiquei bem chateado pelo Luca porque, poxa, ele é um menino tão legal, tão bacana! Então, isso que aconteceu com ele é muito triste! Ai, ai! Quer saber? O Alberto vai aparecer aqui agora e eu vou dar um safanão nele! A Albertinha! Eu vou mostrar... Ai, Alberto! Você não queria uma vespa? Eu queria! Ai, uma vespa dobra, obrigada! Ainda bem que não tem ressentimentos, né? Não, não tem ressentimento não, pode ficar pra você! Toma, fracassado! Valeu, galera!